A artista Lenora de Barros vem experimentando há vários anos diferentes possibilidades de linguagem. Em sua obra, uma coluna de jornal pode virar anos depois uma videoperformance, ou uma fotografia se transformar em uma fotoperformance, por exemplo. Os trabalhos estruturam o esqueleto de um mesmo corpo poético e falam de maneira variada sobre formas de olhar e expressar uma ideia. A exposição em cartaz aqui na oficina Oswald de Andrade foi organizada pelo Passo das Artes. A obra da Lenora de Barros é um eterno, uma coisa que se desdobra, gera um eco em outra obra. Um poema escrito numa coluna umas no jornal, ele se repete depois num trabalho de videopoema. Ou uma performance realizada dentro de um contexto nos anos 90, depois se transforma em videoperformance. Isso ouço disso, isso se transforma naquilo. Foi um processo, pra mim, assim, muito forte e muito estimulante. A gente, na verdade, tá trabalhando nessa exposição tem dois anos e pouco e tal, que é esse viés que passa pela videoperformance, fotoperformance. Foi uma coisa curiosa, porque a gente também, eu de repente, assim, do nada, quer dizer, do nada entrado, eu lembrei do isso, eu ouço disso. A primeira ideia que eu tive, assim, pra refazer a performance, a situação de eu jogar, de eu ir quebrando aqueles ossos e jogar lá de cima, o último elemento do corpo, que eu vou quebrando e tal, é uma espinha vertebral. E se você pensar, vamos dizer, a própria frase, isso eu ouço disso, ela visualmente, se você põe ela numa vertical, você tem a ideia de uma espinha dorsal, que é um elemento, assim, que acaba também sendo fundamental dentro do trabalho. A língua vertebral é um trabalho que eu criei em 98 para a 26ª Bienal, que era a Bienal conhecida como a Bienal da Antropofagia. A partir do Manifesto Antropófago, eu pesquei a frase no país da cobra grande e transformei no país da língua grande e acrescentei, dai carne a quem quer carne. Quer dizer, a partir do momento que eu coloco uma espinha dorsal nessa língua, é a ideia, justamente, de criar um balanço, né? A língua, vamos dizer, também é um órgão, tem uma movimentação, um descontrole e tal, que, na verdade, passa a controlar a linguagem, a fazer parte do sistema da linguagem. Essa sala, ela é uma sala que ela remete à questão da impossibilidade do olhar, que é muito forte também no contexto da Lenora. A visão e a fala, isso é o osso disso, né? Que se contaminam o tempo todo. O Procuro me nasce em 94, quando eu fazia a minha coluna Umas, no Jornal da Tarde. Eu estava andando ali no shopping center de Guatemi, dai vi um cabeleireiro, tal, em frente ao cabeleireiro, tinha um fulano, um quiosquezinho, assim, dele fazendo umas fotos. Eu resolvi fazer algumas imagens, pensando, tal, na minha coluna. Eu falei, de repente, daí eu desenvolvo um trabalho com essas imagens. Até na hora que eu fui fotografar, eu fiz uma cara de espanto. É uma espécie de, sei lá, se a gente pensar, uma máscara. Bom, daí guardei essas imagens, acabou, em 2001, eu vi o Bush, né? Ele pegou um cartaz do Wanted. Naquele momento, me vieram essas imagens que eu tinha lá na gaveta e me veio a expressão, quer dizer, o trocadilho, né? Sei lá, esse jogo de palavras, procurou-me. Um ano depois, eu fui convidada para fazer uma exposição no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Daí resolvi, eu falei, eu vou fazer um mural do Procuro-me, de Lambe-Lambe. Daí veio uma galera e começou a pichar esses cartazes. E o grupo se auto-nominava ali Arte Ataque. Aqui na exposição, por exemplo, a gente vai poder ver um mural novo que eu fiz para a exposição a partir desse projeto do grupo Arte Ataque. Uma vez na conversa com a Lenora, ela falou, eu estou o tempo todo me procurando, né? Mas esse processo de uma obra se transforma em outra, mas também essa ideia de que uma mesma obra, ela tem sempre várias leituras. E aí Arte Ataque Arte Ataque Arte Ataque Arte Ataque Arte Ataque Arte Ataque